Olá, que prazer grande estarmos de volta para mais um Encontro com a Palavra. Nosso objetivo é estudar a Bíblia toda e já concluímos o nosso estudo do livro de Jó. Talvez esse livro tão dramático e expressivo seja uma das respostas mais completas e toda a Bíblia pergunta que o povo de Deus tem feito há milênios. Por que as pessoas sofrem? A maioria de nós não se importa quando os ímpios sofrem. Mas quando uma pessoa boa sofre, muitos de nós fazemos essa pergunta. O povo de Deus já perguntou por que? Muitas e muitas vezes. O povo de Deus quer saber por que uma pessoa justa sofre. O livro de Jó não é o único livro nas Escrituras que responde a esta pergunta. Quando analisamos a Bíblia toda, descobrimos que do Gênesis ao Apocalipse há a abordagem dessa questão, o problema e a realidade do sofrimento. Gostaria de estudar mais a fundo e analisar vários trechos das Escrituras que falam sobre o sofrimento. Existe hoje uma teologia chamada de teologia da prosperidade. Essa teologia diz que Deus não quer que o seu povo sofra, que Deus não quer que seu povo fique doente, que Deus não quer que seu povo seja pobre. Os defensores da teologia da prosperidade afirmam que se a pessoa está sofrendo de alguma doença crônica ou está sempre em péssima situação financeira, é porque não está aplicando os princípios do reino de Deus. Se você viajar para países onde os crentes vivem, na pobreza ou a lugares onde são perseguidos e estão sofrendo, você perceberá que a teologia da prosperidade não é bíblica. Depois de termos estudado o livro de Jó, gostaria de mostrar a relação desse livro com outros livros da Bíblia. Um dos meus objetivos no estudo dos 66 livros da Bíblia é mostrar a unidade e a relação que há entre esses livros tão diferentes. Gostaria de mostrar como o livro de Jó se relaciona com todo o resto da Bíblia, mostrando que sua mensagem é a mesma de muitos outros trechos das Escrituras, no Novo e no Velho Testamento. Gostaria de compartilhar com vocês um estudo que chamei de 30 razões na Bíblia para o sofrimento do povo de Deus. Quando comecei a perceber que essa verdade é enfatizada nas Escrituras, chamei o primeiro estudo de As Doze Razões Bíblicas para o Sofrimento do Povo de Deus. Depois de algumas tempestades na minha vida, dei uma mexida no estudo. Outras razões para o sofrimento do povo de Deus. Como você percebeu, já cheguei ao número 30 e acho que quando me aposentar, haverá umas 100 razões. No estudo de hoje e no próximo, falarei sobre essas 30 explicações bíblicas para o sofrimento. Primeiro, a maioria das Epístolas do final do Novo Testamento começa falando sobre o problema do sofrimento. O apóstolo Pedro, em vários trechos de suas Epístolas, fala sobre o sofrimento. Ele enfatizou esse assunto porque sabia que as pessoas, para quem estava escrevendo, estavam sofrendo. Pedro estava em Roma e sabia que a perseguição que tinha começado se espalharia para as províncias onde seus leitores viviam. Ele sabia que o sofrimento desse povo iria aumentar muito e por isso ele aborda esse assunto em suas cartas. Em um dos trechos, lemos o seguinte, Pedro está dizendo que as pessoas que estão sofrendo e que vão sofrer, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo que as pessoas que estão sofrendo e que vão sofrer ainda mais, que há um propósito para esse sofrimento. O propósito do sofrimento é que Jesus Cristo aprove a fé deles. Na sua volta, Paulo usa a seguinte ilustração, O ouro é purificado pelo fogo. Sua fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro é perecível. Da mesma forma, sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, é purificada neste teste de fogo. Pedro também afirma que quando Deus olhou para a vida daquelas pessoas, viu que precisavam de sofrimento. Ele permitiu sofrimento sobre suas vidas. Em outras palavras, de acordo com Pedro, há ocasiões em que o povo de Deus precisa sofrer. Pedro também escreve que o sofrimento é temporário. O sofrimento é por um tempo. Certa vez, ouvi um homem dizer que sua frase preferida na Bíblia era Por um pouco de tempo. Quando perguntei-lhe por que, ele disse Quando o Senhor manda tribulação na minha vida, Deus sabe que vou sofrer. Mas eu sempre declaro que é por um pouco de tempo. O sofrimento não veio para ficar, vai passar. De acordo com Pedro, o sofrimento não vem para ficar. O sofrimento vem e passa. Outra epístola que fala sobre sofrimento, logo na introdução, é a epístola de Tiago. No primeiro capítulo, Tiago diz Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Ele será concedida. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. De acordo com Tiago, há uma sequência no sofrimento que devemos aprender. Primeiro, Tiago diz que o teste da fé deve levar à confiança da fé. Um período de provação de teste provavelmente levará você até o ponto em que dirá Eu não sei o que fazer. Pela primeira vez na vida, eu não sei o que fazer. Tiago diz que esse período de provação vai levar você ao ponto de não saber o que fazer. Você deve pedir sabedoria a Deus. Deus quer que você peça sabedoria a Ele. Portanto, de acordo com Tiago, existe uma cronologia ou uma sequência que deve ser seguida durante o sofrimento. É essa a abordagem que Tiago faz do sofrimento. O apóstolo Paulo sofreu muito e, por isso, tem muito para nos falar. Nos versículos da introdução da segunda carta aos Coríntios, Paulo também está falando com pessoas que estão sofrendo. Ele próprio tinha acabado de passar por uma experiência muito difícil. Esse período da vida de Paulo refere-se ao seu apedrejamento na cidade de Listra, quando foi deixado como morto. Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre o sofrimento dele e da igreja, quando disse, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Nessa linda passagem, Paulo está apresentando Deus como a fonte de todo o consolo verdadeiro. Muitos de nós passamos pela vida sem descobrir isso. Simplesmente não sabemos que há consolo no próprio Deus. Na maioria das vezes, o sofrimento nos leva a Deus e aí, então, fazemos essa maravilhosa descoberta. É possível conhecer a Deus de uma tal maneira que o relacionamento que mantemos com Ele torna-se uma fonte de consolo. De acordo com o apóstolo Paulo, no simples fato de conhecer a Deus, já encontramos um consolo preciso. Deus está conosco e é a fonte desse consolo. Deus não quer que seu povo viva sem descobrir que Ele está sempre presente. Às vezes, Deus permitirá um sofrimento para que seu povo faça essa descoberta maravilhosa. Deus é a fonte de todo o consolo. É possível que sejamos levados por Deus a sofrer de uma maneira que apenas Ele possa nos consolar. Às vezes, ninguém sabe que você está sofrendo, só Deus. Outras vezes, nosso sofrimento é tão pessoal e particular que nos colocamos em uma posição de autoconfinamento, isolados, fechados para o mundo. Quando isso acontecer com você, descubra. Descubra que Deus está presente e pode consolá-lo. Nesse texto, há uma outra explicação para o sofrimento. Paulo escreve que quando nosso sofrimento nos leva a Deus e nós descobrimos o consolo que só pode ser encontrado no relacionamento com Deus, tornamos-nos qualificados para sermos conselheiros e consoladores para outros. O que torna uma pessoa um bom conselheiro? O bispo Fulton, anos atrás, fez uma boa descrição de um conselheiro. Ele disse, Se você precisa de um conselheiro, direi primeiro quem você não deve procurar. Não procure um jovem porque ele não viveu o suficiente para ser ferido e por isso não terá compaixão. Ele virá com um monte de teorias. Por isso, não procure um jovem. Não procure uma pessoa que tenha o mesmo problema que você e que ainda não tenha encontrado solução. Se você está tentando salvar seu casamento, não procure uma pessoa que já está no terceiro casamento abalado. Se você está buscando um bom conselheiro, ache alguém que já passou pelo mesmo problema que você, mas que resolveu o problema. Essa é a pessoa certa para aconselhar você. O apóstolo Paulo afirma que quando Deus permite o sofrimento que o leve a Deus, o sofrimento que o forçou a procurar consolo que só pode ser encontrado nele, é possível que você encontre alguém sofrendo as mesmas coisas pelas quais você passou. E aí, você poderá levar essa pessoa à fonte do consolo. Um evangelista é como um mendigo mostrando a outro mendigo onde o pão está. Um conselheiro é uma pessoa ferida dizendo a outra pessoa ferida onde está o consolo. É só isso que torna uma pessoa uma boa conselheira? O sofrimento? Não! Existe um atalho. A palavra compaixão significa sentir com. Como você pode sentir com a outra pessoa se você nunca sentiu que o que ela está sentindo é realmente algo muito sério? Se você nunca foi cortado, como pode sentir com alguém a dor de um corte? Como ter compaixão? Nos primeiros versículos da segunda carta aos Coríntios, Paulo afirma que isso também é um dos valores do sofrimento. O sofrimento transforma as pessoas em boas conselheiras. Existe mais um trecho de Paulo que nos mostra outro valor do sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo nos dá um testemunho. Paulo diz, Paulo tinha um ministério de cura. Muitas pessoas foram curadas e alguns foram levantados da morte através do ministério de cura de Paulo. Esse homem que literalmente levantou pessoas da morte tinha um espinho na carne. Três vezes ele pediu a Deus que tirasse esse espinho. Os estudiosos não sabem dizer se era uma doença ou o que era. Mas depois que Paulo entendeu a resposta de Deus, não apenas aceitou como se gloriou naquela resposta. Ele disse, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Junte-se a nós no nosso próximo programa, quando continuaremos a compartilhar com você, essas razões encontradas na palavra de Deus, que explicam por que Deus permite que o seu povo passe por sofrimento. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto